Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza, você que vai chegando agora, gostaria que você se inscrevesse aí, tá? Ativar seu sininho para estar recebendo as nossas atualizações, as nossas novidades, tá? Você que já é inscrito, muito obrigado, dediz já. Bom pessoal, quem viu o vídeo aí que eu mostrei a estaca de acerola enraizada, tá? E pode ver também que eu mostrei uns enxertos aí que eu fiz, né? Vocês viram muito bem esse aqui, tá? E esse outro aqui. Ambos são de arueira, tá? Por que eu quis fazer de arueira, pessoal? Primeiro, pela facilidade que eu tenho aqui de pegar, né? Próximo aqui, a minha casa. Segundo, porque é uma coisa que eu já tenho plantada bastante. E eu vejo que tem poucos vídeos aí falando sobre enxerto de arueira, tá? Eu não sei por que, eu fui lá no campo de pesquisa do Google, não tem, tá? Mas o intuito que eu fiz não foi para estar ensinando ninguém a fazer enxerto, porque eu estou fazendo o meu curso técnico aí, eu estou aprendendo ainda, tá? Eu estou aprendendo com o curso, que é um curso teórico, aí. Estou praticando aqui em casa, tá? E tem uns vídeos, rapaz, chineses aí, onde os caras são, manja bem de enxerto, rapaz. Os caras fazem milhares de enxertos por dia, rapaz. Eles fazem uma velocidade, uma técnica terrível, usando apenas, pessoal, uma faquinha assim, e ela faquinha, lá um toco de faca, os caras fazem cada maravilha que eu fico encantado, né? E eu fiz aqui, pessoal, são os mesmos enxertos aqui, né? Que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? E hoje faz seis dias, tá? Não secaram, tá? Eu ponho esse saquinho aqui, pessoal, e amarro para não desidratar, tá? Para não entrar água e não entrar ar, tá? Agora, esse aqui eu não posso tirar agora, porque esse aqui é da amarração, né? É onde faz a ligação, tá? Do cavaleiro com o cavalo, tá? Para fazer a cicatrização, tá? Para o enxerto estar se concretizando. Se você deixar ele folgado aqui, ele não funciona, tá? Ele só pode tirar depois de 30, 40 dias, tá? Esse outro também aqui, o menor, tá? Mas, qual é a finalidade desse vídeo aqui? Porque, se você observar aqui, já está nascendo ali uns brotinhos ali, no cantinho ali, tá? Uma gemazinha ali, tá? Saindo lá o tronquinho lá, tá? Aí, em cima, aqui, nasceu outro broto aqui, ó. Se você dá para pegar aí, tá? Esse outro brotinho. Está pequeno ainda, tá? O daqui de baixo, porque eu peguei, já estão maiores, né? Lógico que o segmento aqui do cavalo aqui, ele nasce bem mais rápido. Eu vou estar tirando aí, porque se não, eu vou roubando a energia daqui de cima, tá? Esse menorzinho, pronto. O outro desse vídeo é esse aqui, pessoal. Rapaz, esse aqui pegou também. Agora, eu não sei, pessoal, como foi que eu consegui fazer isso aqui, tá? Esse enxerto aqui. Isso, para mim, foi um trabalhoso, tá? Essa muda de planta aqui, ela tem um mês e pouco. Pequena, mas pequena mesmo. É muito novinha. Esse cavalo aqui, ele tem um mês e, eu acho que um mês e vinte e poucos dias. Esse cavaleirozinho aqui é de um ponteiro de uma arueira, tá? Já velho aqui, já produz, tá? Aí eu peguei um ponteirozinho agora para fazer a emenda aqui, rapaz. A junção do garfiado aqui. Isso aqui foi um trabalho tão grande no mundo para dar o nó. Porque é frágil demais, tá? E, quer dizer, ele está brotando devagarzinho aqui. Isso quer dizer que eu consegui fazer o quê? Nada mais, nada menos do quê? Eu acho que, se no fundo, um dos menores, for o menor, enxerto o mundo aqui, ó. Pouca mãe disso aqui, tá? E eu passei aqui, quando eu disse a vocês, no outro vídeo, se pegar, tá? Se ele pegar, se ele brotar, eu vou estar mostrando a vocês. E, realmente, está soltando um brotinho aí, tá? Para ver que a coisa funciona de verdade, né? Eu nunca tinha feito, pessoal, enxertia. Aquelas duas que eu fiz lá no sítio, foi feito com a gema, tá? Foi feito com a gema. Onde eu peguei uma gema de um galho e fiz uma janela aqui, tá? E clonei-la aqui, ó. Com um corte, é chamado, é um enxerto de janela aberta, tá? E tem um de janela fechada. Eu fiz um enxerto de janela aberta com a gema de outra planta, tá? E pegou todos os dois. É fácil de pegar, tá? Agora, por que meus enxertos não estavam dando certo? Porque eu não estava praticando. Eu pegava, via os caras fazendo, ia fazer igual. Aí, eu tenho que praticar. É prática, tá? Bom, pegou aí, né? Eu passei só para mostrar a vocês, tá? Fiquem todos com Deus. E eu vou estar mostrando aí o andamento disso aqui, tá? Em breve aí, ele está brotando com fé em Deus, tá? E depois, quando eu adquirir mais técnica, quando eu tiver com um ganho aí muito bom, eu vou estar fazendo enxertos aí para vocês estarem vendo aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.